Foi aqui na cidade do Porto que há 126 anos deu início à era da mobilidade elétrica no nosso país e foi esse o motivo que trouxe a Dacia 126 anos depois à cidade invicta para apresentar o seu primeiro 100% elétrico um modelo que pelo seu preço e acessibilidade promete alterar o cenário nas cidades portuguesas e neste vídeo vamos conhecer todos os detalhes do novo Dacia Spring portanto fica desse lado, subscreve o canal e ativa o sino das notificações e claro, seja bem-vindo a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube Antes de falarmos do novo Spring e do seu futuro no mercado a Dacia convidou-nos a fazer uma visita ao passado onde percorremos as belíssimas ruas da cidade do Porto animados pelos 88 cv de potência do elétrico 191 em direção ao Museu do Carro Elétrico O objetivo desta viagem, conhecer um passado distante onde muito antes do automóvel com motor de combustão eram os elétricos que colocavam a cidade invicta em movimento um passado onde a produção de energia e o seu armazenamento era um verdadeiro problema um problema que exigia a queima de enormes quantidades de carvão neste local para a sua transformação em energia elétrica hoje o armazenamento de energia já não é um problema mas há 100 anos, quando ainda era um problema era nesta sala, com estes enormes dínamos que era produzida a energia elétrica que alimentava os motores dos elétricos que circulavam nas ruas do Porto entretanto, passaram mais de 100 anos e ainda há um longo caminho pela frente no que diz respeito à produção de energia limpa mas finalmente, após muitos avanços parece que a era do carro elétrico chegou e é finalmente para todos democrático, acessível e eficiente são algumas das promessas do Dacia Spring mas será que este 100% elétrico made in China tem aquilo que é preciso para convencer os portugueses? vamos começar pela estética em termos estéticos, a proposta da Dacia é bastante interessante por 16.800€ levamos para casa um cidadino com ars de suve se não, vejamos, temos uma carroçaria com 150mm de distância ao sol para enfrentarmos com naturalidade mesmo os passeios mais elevados em cidade e também na lateral temos algumas proteções para naqueles estacionamentos nos supermercados não termos receio da nossa carroçaria ficar danificada de resto, temos aqui à frente uma grelha tipicamente Dacia mas como este é um veículo 100% elétrico não tem como pressuposto refrigerar o motor de combustão mas temos isso sim, aqui debaixo, escondida, a tomada de carregamento relativamente à assinatura luminosa temos aqui uma luz LED, típica também dos modelos da Dacia e no segundo piso temos os máximos e também os médios passando para a traseira, esta é uma versão business vai ser a versão para as empresas portanto está um bocadinho despida e um bocado cinzentona mas nas versões Comfort e Comfort Plus vamos ter mais cores, vamos ter também os espelhos retrovisores com uma cor mais distinta e vai haver várias combinações para tornar este Dacia Spring um bocadinho mais primaveril e menos autonal como este que está aqui ao meu lado mas agora quero saber a tua opinião o que é que achas do design desta proposta da marca romena? é do teu agrado? não é do teu agrado? tendo em consideração naturalmente também o preço? é isso que eu quero saber na caixa de comentários deste vídeo aqui no interior do Spring, como seria de esperar encontramos não o interior básico, diria antes o interior simplista porque tem tudo aquilo que nós necessitamos para o quotidiano temos um sistema de ar-condicionado temos um sistema de infotainment que só está disponível nas versões mais equipadas por 18.300€ temos um quadrante que é sempre 100% digital com um ecrã monocromático de 3,5 polegadas temos um volante multifunções temos luzes automáticas temos vidros elétricos tanto à frente como atrás e também os retrovisores são eles elétricos temos também um sistema de SOS em caso de acidente enfim, temos um conjunto de tecnologias que não estávamos à espera ou que há alguns anos não eram expectáveis num carro cidadino deste valor, ainda para mais elétrico mas no que diz respeito ao equipamento é mesmo isso é tudo aquilo que nós necessitamos nem mais nem menos relativamente à qualidade dos materiais e à construção bem, a construção apesar desta ser uma unidade pré-produção parece-me ok mas vamos ter de esperar pela estrada para saber se temos aqui ruídos parasitas quando tocamos nas superfícies naturalmente elas são todas duras ao toque e quando tentamos bater nas portas enfim, é um modelo que não diria low cost mas de custos controlados não há milagres como seria de esperar falando da habitabilidade bem, aqui à frente tenho uma posição de condução bastante alta mas parece um SUV o volante também está numa posição correta portanto, tudo ok para uma viagem um bocadinho para fora da cidade ou quem sabe até para um dia inteiro na cidade outro dos equipamentos que está reservado às versões mais equipadas diz respeito à câmara de estacionamento traseira que também contempla sensores aqui nos lugares traseiros ao contrário daquilo que era a minha expectativa o Dacia Spring saiu-se bastante bem tenho muito espaço para as pernas e também bastante espaço para a cabeça naturalmente tendo em consideração que este é um modelo cidadino dois adultos podem sentar-se aqui atrás e resta saber se uma cadeirinha acaba aqui afinal de contas este é um segundo carro que vai ter de assumir compromissos dentro da cidade apesar da abertura da porta não ser muito grande é com relativa facilidade nós conseguimos colocar aqui uma cadeirinha como esta o ideal é colocá-la atrás do banco do passageiro para poder chegar um banco um pouco mais para a frente e assim haver mais espaço para as pernas da criança mas se estão a pensar comprar este Spring e têm crianças pequenas para colocarem cadeiras como esta vão ficar bem servidos porque temos inclusivamente o sistema Isofix para a fixação destas cadeiras outra agradável surpresa foi a capacidade da mala são 290 litros portanto um valor muito próximo de propostas de um segmento acima e como se isso não bastasse quando nós recolhemos os bancos ficamos com um fundo plano e com mais de 600 litros de capacidade é por isso que a Dacia num futuro muito breve vai inclusivamente oferecer este carro numa versão de dois lugares pensado para as empresas até agora o pequeno Dacia Spring parece cumprir tudo aquilo que se exige num automóvel destas características mas com apenas 44 cv de potência a parecerem tão escassos decidimos complicar-lhe a vida na asáfama da cidade ninguém quer um carro que se arrasta não é verdade? para complicar um pouco a vida ao nosso Dacia Spring e aos 44 cv do seu motor elétrico vamos fazer este teste com algum lastro nomeadamente 40 kg de peso trouxe esta água quem já está aflito sou eu para ver se o nosso carro vai conseguir andar em cidade sem se queixar muito relativamente ao peso que tem no seu interior porque quem vai comprar este carro muito provavelmente vai andar com compras e quero saber se os 44 cv vão ser suficientes para levar 40 kg ali e também no banco de trás o nosso produtor o Filipe Abreu então vamos lá ver o que é que vale este Dacia Spring aqui em cidade que vai ser o terreno por excelência desta proposta da marca romena ainda que com baterias de 27,4 kWh de capacidade útil seja possível fugir da cidade porque temos mais de 205 km de autonomia em ciclo WLTP quando saímos da cidade e em WLTP cidade temos mais de 300 km para percorrer e a Dacia a marca romena afirma que em média os europeus percorrem cerca de 31 km diários ou seja nós com apenas uma carga conseguimos andar mais de uma semana com este modelo portanto a nível de autonomia não há qualquer problema ao nível do motor elétrico que está ali à frente a Dacia anuncia apenas 44 cv isto pode fazer algumas pessoas torcerem o nariz mas não há motivos para preocupações porque com 125 Nm de binário máximo a verdade é que a resposta deste motor é sempre bastante interessante aqui em cidade em estrada já vamos ver daqui a pouco mas aqui em cidade sempre que premimos o pedal do acelerador temos uma resposta que posso até considerar relativamente vigorosa já quando clicamos aqui nesta tecla Eco a potência do motor fica limitada a 30 cv e a aceleração fica limitada também aos 100 km por hora aqui notamos um bocadinho mais de letargia mas com isto conseguimos ganhar quase mais 10% da autonomia em cidade falando do comportamento e da agilidade que é algo muito importante num Cittadine eu confesso que este Spring se comporta ligeiramente melhor do que aquilo que eu estava à espera e parte desse bom comportamento deve-se à distribuição de pesos é praticamente 50-50 entre os dois eixos ali à frente temos o motor e cá atrás temos o pack de baterias resultado temos um carro que mesmo aqui numa rotunda nós podemos explorá-lo um bocadinho mais e ele comporta-se sempre bastante bem já ao nível do conforto bem eu não estava à espera de uma suspensão com uma taragem tão firme não que seja desconfortável mas todavia não esperava que este Dacia Spring tivesse uma oscilação de carroçaria tão limitada e um comportamento mesmo em pisos mais degradados tão firme não é desconfortável mas é mais dinâmico do que eu estava à espera a direção também é bastante leve nota-se que foi talhada para andar principalmente em cidade sem causar cansaço a quem está atrás do volante relativamente à resposta dos travões também é muito fácil moldar a travagem através do pedal de travão e normalmente devido aos sistemas de regeneração nem sempre isto é muito bem conseguido nos elétricos mas aqui neste Dacia Spring tudo parece responder de acordo com aquilo que é expectável portanto temos uma boa direção para um cidadino temos um bom sistema de travagens e temos também um motor que apesar dos 44 cavalos consegue andar bastante bem ainda estás desconfiado relativamente à potência do Spring não é verdade? mas lembras-te do elétrico quando nós começámos este vídeo? então vais ficar surpreendido com a potência deste monstro com várias toneladas de peso O Sr. Eduardo Guimarães é o guarda-freio do 191 exatamente um elétrico de 1929 que tem uma potência de? essencialmente tem dois motores elétricos cada motor em cada eixo de 48 cavalos cada um apenas 48 cavalos conseguem mobilizar todo isto? todo este monumento digamos assim e como é que é conduzir? é conduzir que se diz? exatamente sim a condução é uma coisa relativamente simples até só controlar o acelerador digamos assim que é um graduador onde dá mais energia ou menos energia portanto quanto mais energia recebe mais velocidade tem quanto menos energia tem menos velocidade e mais força tem e depois regular o travão o travão antigamente que era manual é esta roda que está ali e hoje em dia é aliás estão ouvindo agora o valor do compressor é ar comprimido que acula sobre os travões relativamente à posição de condução eu confesso que gostava de ir um pouco mais baixo mas para quem gosta de ter uma visão mais ampla de tudo aquilo que o rodeia a posição de condução do Dacia Spring vai agradar relativamente aos bancos bem eles podiam ter uma esponja um bocadinho mais macia os bancos são até bastante rígidos não que isto comprometa numa utilização em cidade que normalmente são distâncias curtas mas numa viagem mais longa que não há habitat natural deste carro vai causar algum cansaço a quem for ao volante ou aqui ao meu lado temos agora aqui pela frente um encadeado de curvas e vai ser bom para testarmos a dinâmica do Spring e como ele já tinha deixado de ver tem bastante equilíbrio e é muito fácil de levar nota-se uma leveza afinal de contas estamos a falar de um elétrico com menos de uma tonelada de peso tem 970 kg e este chassi não tem dificuldade nenhuma em lidar com esse peso e dar uma agilidade bastante interessante este elétrico rumeno naturalmente não esperem deste carro prestações de um desportivo mas para um carro que vai fazer da cidade o seu principal habitat olhem que não se safa nada mal aqui em curvas relativamente à insonorização ela também está medianamente bem conseguida nota-se quando nós passamos em lombas como esta que passa algum barulho aqui para o interior mas o barulho do rolamento e o barulho dos parasitas não são assim tantos quanto isso para estragar a experiência ao volante deste Spring eu diria até que estava à espera ao nível da qualidade de montagem e ao nível dos ruídos parasitas encontrar bem pior num modelo que é made in China mas a este respeito a Dacia já nos tem vindo a habituar a surpreender e este Dacia Spring continua na mesma senda isto é que eu não estava à espera um sorriso na cara de quem está a conduzir um elétrico mais barato do mercado ele conduz quase como se fosse uma scooter ou seja sempre a fundo porque não há dificuldade em gerir a potência por parte do eixo dianteiro e mesmo quando os gradientes são um bocadinho maiores como este que eu estou agora a subir o motor continua a responder bastante bem nunca sentimos que temos falta de potência e temos apenas 44 cavalos ali à frente isto é que eu não esperava falando novamente dos consumos se nós nos mantivermos em cidade a Dacia não está a ser excessivamente otimista relativamente aos 300 km de autonomia mas agora agora vamos fazer um bocadinho de autostrada para ver se este motor se revela demasiado curto ou se até é capaz de cumprir as suas obrigações para lá da malha urbana como vocês já sabem certamente este modelo tem uma velocidade máxima limitada a 125 km por hora não parece pouco parece-me adequado àquelas que são as pretensões deste modelo mais do que isso ia castigar excessivamente a autonomia deste modelo que não tem as grandes deslocações em vista mas com algum jeito até é capaz de as fazer até aos 80 km por hora este spring progride com bastante alegria daí para a frente nota-se já alguma dificuldade mas nada coloca em causa a nossa segurança ou até a possibilidade de fazermos uma ultrapassagem como eu já disse anteriormente se clicarmos aqui no botão eco a velocidade máxima fica limitada a 100 km por hora se não estiver ligado podemos ir até aos 125 km por hora que é mais do que suficiente para as pretensões deste modelo e a verdade é que eu vou agora a circular a 100 km por hora e ele parece que não vai fazer esforço rigorosamente nenhum como seria de esperar a velocidades mais elevadas o ruído de rolamento invade o habitáculo mas nada que seja excessivamente incomodativo ou que coloque em causa a experiência de quem vai cá dentro afinal de contas este é um carro custa pouco mais de 16 mil euros é 100% elétrico oferece mais de 300 km de autonomia e para o carro que é acho que cumpre perfeitamente aquele que é o seu propósito vou a 70 km por hora mais uma ultrapassagem carrego a fundo e aí vai o nosso pequeno spring não vai rápido como uma bala mas vai suficientemente desenvolvido para não ter dificuldades dentro e fora da malha urbana que horror um carro com apenas 44 cv de potência se vocês são esse tipo de pessoa aquilo que eu vos aconselho é testarem este Dacia Spring e vão ficar agradavelmente surpreendidos como eu fiquei com a resposta deste motor porque de resto como vocês sabem o cavalo de vapor e o binário são duas unidades que medem o trabalho de uma determinada motorização e se os cavalos primem a velocidade com que esse trabalho é desempenhado já o binário que é de 125 Nm neste carro remédio a capacidade da força para desempenhar esse mesmo trabalho e força é aquilo que não falta a este pequeno motor elétrico tanto que apesar da potência não ser esmagadora não é de todo tanto que são 18,7 segundos ou 19,1 segundos do 0 ao 100 a força com que ele desempenha esse trabalho é simplesmente impressionante vocês não estão a ouvir mas lá atrás vai o nosso produtor o Filipe Abreu e ele está-se a queixar de falta de conforto este carro de facto não é talhado para quem viaja no banco de trás apesar de ter espaço ele diz que o trabalho da suspensão ali atrás não é muito bom para as costas dos passageiros traseiros pois não Filipe quanto a mim isto não são falhas são limitações normais de um veículo que é cidadino e que não tem o conforto máximo e absoluto no topo das suas prioridades e pelo preço que andasse a pé por este modelo também não podíamos esperar muito mais ao conduzir este modelo a comparação que me vem à cabeça é com uma scooter 125 porque o estilo de condução é muito similar em vez de ser com o punho enrolado é com o pé sempre bem lá no fundo para termos a melhor resposta mas em vez de estarmos sujeitos às intempéries nós vamos confortavelmente aqui dentro com ar-condicionado quatro lugares e em termos de custos de utilização não devem distar muito de uma scooter porque enfim não temos de colocar combustível e as manutenções são praticamente inexistentes temos um motor elétrico ali à frente e mesmo em termos de garantia temos oito anos de garantia para as baterias ou 150 mil km portanto total paz de espírito neste aspecto uhuuu isto são os pneus a chear hã? já chega já chega muito bem estamos a chegar ao destino final eu confesso que até vou ter saudades deste Dacia Spring já o Filipe tens a mesma opinião que eu ou não? é um misto é um misto de sensações porque lá está este é um carro que não podemos esperar que tenha um conforto referencial para quem vai no banco de trás ou mesmo aqui à frente é um citadino e não podemos esperar o mesmo que esperamos por exemplo de uma berlina familiar é tudo uma questão de perspectiva e de nós adequarmos aquelas que são as nossas expectativas com o propósito deste carro e desde que nós façamos isto este carro vai cumprir todos os seus deveres na plenitude vejam só já chega não já? vamos para o barco e vamos finalizar o vídeo o que é que te parece? parece-me bem parece-me bem? então vá vamos embora e com a magnífica cidade invicta a servir de pano de fundo chegamos ao final de mais um vídeo do canal do youtube da razão automóvel relativamente ao Dacia Spring foi uma ótima surpresa é acima de tudo um modelo muito honesto que oferece exatamente aquilo que se espera dele baixos custos de utilização muita facilidade de condução em cidade e fora da malha urbana e relativamente ao conforto bem também oferece aquilo que se espera de um veículo que é iminentemente citadino quanto a mim é tudo por hoje espero que tenhas gostado de estar connosco um grande abraço e até à próxima e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri